Agora estão içando a grua para dentro do navio. Começaram a içar a grua para botar lá em cima. Isso, não é? Está dentro do navio. Está dentro do navio. Está em cima do navio. Está em cima do navio. Está dentro do navio. É muito peso, né, cara? É. Vamos colocar a grua dentro do porão do navio. E aí? Gravou isso, meu amigo? Você gravou isso? Quebrou alguma coisa ali que escapuliu a máquina. Deu um acidente. Tomara que não tenha ninguém lá embaixo. Você filmou isso, bicho? Filmei. Está filmadinho. Meu Deus.